E aí galera, este é o segundo vídeo de uma série que nós estamos lançando em parceria com a Startupi para tentar explicar como traduzir a cultura do Vale do Silício para os moldes brasileiros. No nosso primeiro artigo nós já fizemos uma lista das mudanças que, na nossa opinião, são as mais importantes para o Brasil integrar essa vanguarda tecnológica liderada pelo Vale. Agora nós vamos explicar em mais detalhes o que são esses itens. O sistema atual de terceirização ou contracting é extremamente ineficaz porque os desenvolvedores acabam fazendo o mínimo possível para satisfazer esse contrato. Em primeira instância isso parece até ser positivo porque a empresa parceira vê esse código, esse produto aparecendo muito rápido sem ter que perder tempo formando uma equipe e o desenvolvedor consegue fazer as coisas com menos restrições porque não tem ninguém especializado, especializando o seu código. Mas ao longo prazo essa empresa acaba com uma codebase, uma base de código que é muito desorganizada e não escalável, então ela vai ter que refazer isso depois de algum tempo e o desenvolvedor não se sente motivado a usar tecnologias novas e também a aprender mais sobre o processo de desenvolvimento. Aqui na Skate Labs a gente tem plano de ações não só com os colaboradores, mas com os nossos parceiros. Isso faz com que todos aqui dentro sejam donos de um pedaço de todos os projetos, motivando todo mundo a não só fazer o que está escrito no contrato, mas a personificar esse sonho e realmente transformar uma ideia de software que é uma arte num código de uma parte técnica. Grandes empresas do Vale do Silício como, por exemplo, Google, Apple e Facebook já perceberam que os desenvolvedores produzem melhor quando eles têm liberdade. Ou seja, você fechar uma pessoa num cubículo para que ela produza software é uma tarefa quase impossível porque o software é como um pedaço de arte. Se essa pessoa não se sentir inspirada e motivada, o seu produto não vai ficar bom e é praticamente impossível você fiscalizar isso porque a base de código é uma coisa imensa. Então aqui na Skate Labs nós oferecemos ar flexíveis para os desenvolvedores poderem produzir nos momentos do dia que eles se sentem melhor. Nós também oferecemos comida e eles podem anotar na geladeira o que eles querem comer que nós vamos lá e compramos. Então tem cerveja, Nutella aqui no escritório e isso faz com que eles queiram ficar aqui dentro. E nós também oferecemos, como por exemplo, o Yoga aqui toda semana que é um horário para os desenvolvedores também relaxarem e se sentirem mais conectados com o mundo para conseguir fazer o produto da melhor maneira possível. É essencial que o engenheiro ou desenvolvedor seja reconhecido dentro da organização que ele pertence. Ele não pode ser apenas o último ponto do processo produtivo que vai ser ativado depois que todas as ideias já foram consolidadas. Principalmente na área de desenvolvimento de aplicativos, tem muitas bibliotecas open source que já implementam diversas funcionalidades na web. Então você pode só pegar isso e utilizar no seu projeto e você já tem 50% do caminho concluído. Então é essencial que você tenha um engenheiro do seu lado pronto para tirar os conselhos na hora de pensar sobre o produto. E esse engenheiro tem que ter esse valor reconhecido. Então, por exemplo, aqui na XCAKE nós damos uma atualização de salários anualmente em função de metas e também queremos uma estrutura bacana para esse engenheiro trabalhar com cadeiras confortáveis, telas boas, bons computadores. Tudo isso para que esse engenheiro sinta o papel importante que ele tem dentro do processo produtivo. Outro fator muito importante para ser capaz de traduzir a cultura do lado nos bórdos brasileiros é a utilização e contribuição para bibliotecas open source. E as bibliotecas open source já mostram para o mundo que o desenvolvimento remoto é possível e ele já vem sendo feito há muito tempo. Existem ferramentas muito completas para se fazer isso, como por exemplo o GitHub, que não só tem exemplos de códigos que você pode usar, mas que também te fornece a estrutura para versionar o teu código e compartilhar o seu desenvolvimento. E parece que é uma coisa que as pessoas fazem por bondade, compartilhar o código, abrir tudo isso, mas na verdade um código que é mantido por um grupo, uma comunidade open source, costuma ser muito mais robusto do que um código que é mantido por um desenvolvedor ou por uma organização. A geração e compartilhamento de conteúdo digital é muito importante para uma empresa que não só quer alcançar coisas a curto prazo, mas sim que quer fomentar uma comunidade que no futuro vai ter um alcance muito maior. Ou seja, você ter um blog no qual você pode trocar posts com parceiros, criar eventos para discutir coisas técnicas, questões de design e até partes institucionais e empresariais é muito importante para que no futuro a sua empresa consiga espalhar uma missão muito maior e ter os seus valores alcançados numa escala nacional. Outro fator importante a ser levado em consideração é o aprendizado de línguas estrangeiras. Isso é muito importante para a sua equipe ser capaz de colaborar com outras organizações ao redor do mundo e também ser capaz de manter um código todo escrito em inglês, por exemplo. Aqui na Skate Labs nós temos aulas de inglês semanais abertas para todos os colaboradores e também um English Day no qual as pessoas todas falam inglês e o elemento que melhor falar, que mais se esforçar para falar inglês leva uma cerveja importada para casa. Então, o aprendizado prático e não só escrito é muito importante para a sua empresa se conectar com o mundo globalizado. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Deixem suas ideias e sugestões abaixo, que segunda-feira tem mais e a gente pode falar sobre elas. Obrigado de novo e até segunda-feira.